Sete produtos de R$18,00 que vão salvar o seu cabelo e o último, o último você vai falar, não é possível. Então, bora lá. Primeiro de todos, aqui ó, finalizador de ponta, reparador de ponta, ticas, cosméticos, linha Deleta Danos, R$18,00. R$18,00 e alguma coisinha. Linha Máscara Desliza Liso, gente, R$450,00, R$18,00. Tá lá no link que tá na minha bio ou na descrição desse vídeo. Terceiro, Acorda Cachos, Máscara Acorda Cachos pra cabelo ondulado e cacheado. Cabelo ondulado e cacheado, tá aqui ó, e também tem os finalizadores, tem a linha completa lá. Ó, Matiza Loiro, Matiza Loiro, você que é loira, quer uma linha matizante, linha Matiza Loira completa. Essa máscara custa R$18,00, R$450,00 e você tem a linha completa lá. Ah, mas eu tenho cabelo crespo, crespo poderoso, crespo poderoso, máscara R$18,00. Também o link tá na minha bio ou na descrição desse vídeo, cabelo crespo, também tem finalizador, tem gelatina, tem a linha completa. Ah, mas e pra crescimento? Agora vem, duas surpresas aqui pra você. Presta atenção, a primeira, Máscara Cresce e Aparece, pra você aplicar no cabelo, essa é uma linha pra crescimento. Tem shampoo, condicionador, essa máscara é R$18,00, tá? E tem uma loção pra ativar o crescimento, essa loção custa R$18,00. Aplica no couro cabeludo depois de lavado, você pode usar a linha completa, tem finalizador, tem shampoo, tem tudo aqui, ó. Finalizador, shampoo, tem condicionador. Então, toda a linha Ticas, tá? Aqui, ó. R$18,00. Gente, aonde é que eu encontro a linha Ticas? No cupom que tá, né? No site que tá ou na bio ou na descrição desse vídeo. E você tem cupom de desconto ainda. Então, espero vocês lá no site da Ticas. E se você já usa Ticas Cosméticos, o link tá na bio, tá? Lembrando também que essa linha aqui, ó. O link tá na bio ou na descrição desse vídeo. Essa linha Deleta Danos é maravilhosa pra cabelos danificados. Então, aqui você tem linha pra todo tipo de cabelo. E cada produto desse que eu mostrei tem linha completa. Então, você compra a linha completa, faz o tratamento completo, uma linha barata, com excelente custo-benefício e resultado maravilhoso. Proteção térmica, proteção solar pra proteger o seu cabelo na praia, na piscina, no verão. Agora que tem esse el ninho aí que vai fritar todo mundo, o seu cabelo não vai fritar. O seu cabelo tá protegido. Tá bom, gente? Link na bio ou na descrição desse vídeo. Vem pra Ticas!